Época de férias para muitas pessoas, tem gente que gosta de aproveitar para viajar, para relaxar, mas se essa viagem for de avião, pode ser motivo de pânico para muita gente, palpitação, mansuadas, medo, né? Aquela ansiedade, a fobia de viajar nas alturas pode estragar momentos de diversão, de fato, ou evitar que esses momentos aconteçam. Segundo o Conselho Nacional de Segurança americano, a probabilidade de morrer em um acidente aéreo é de 1 em 11 milhões. Olha só, como é pouca essa probabilidade, né? Enquanto com o automóvel ela é de 1 em 5 mil, mas esses números não acabam com o medo de muitos casos. A viagem, por exemplo, pode ser cancelada porque a pessoa está com medo, por isso hoje a gente recebe aqui no Ver Mais a psicóloga Cíntia Meneguin-Lipke. Falei certo? Isso. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Às vezes a gente tem a sensação, né, Cíntia? Imagino que a pessoa que tem o medo e tal tem essa sensação de que ela sempre teve, que ela nasceu com esse medo. Como é que é? De onde que pode vir um medo como esse, né? Certo. Então, pode vir de vários modos, né? A gente tem ali as nossas crenças, né? Que é o que a gente aprendeu com pai e mãe, né? Então, as regras que a gente acabou fazendo, formatando pra gente. E também tem os traumas, né? Então, ou o pai já sofreu algum acidente, ou enfim, alguém próximo. Então, esses traumas também são considerados. Então, na clínica a gente vê essas duas coisas. O que tem de crença? O que fez ele adquirir isso? Ou algum trauma? Ou ainda, né? Se é algo que a vida tá toda bagunçada. Tá cheia de ansiedade, né? Eu tenho ansiedade aqui, ali. É mais uma válvula. Exatamente. Então, acontece, né? Ele acaba indo por algo que a gente acaba não usando muito. Por exemplo, o avião, a gente não viaja todo dia, né? Então, eu não tô acostumada a isso. E com certeza vai gerar um certo nívelzinho de ansiedade. Vai movimentar alguma coisa aqui dentro. Exatamente. E aí, de repente, até uma primeira viagem pode causar isso? Porque daí você tem aquela coisa, né? De alçar voo, de aterrissar. Sim. Porque tudo é aprendizagem, né? Então, por exemplo, o carro. O primeiro dia que a gente dirigiu foi um pouquinho, né? Esquisito ali, né? Não foi tão fácil. Depois a gente foi indo, foi indo e foi, né? Dirigindo tranquilamente. O avião, a gente não faz isso todo dia. Então, né? Gera um pouquinho mais, né? Nesse turbilhão interno. Agora, a gente falou aqui de medo e de ansiedade brevemente. Gente, como distinguir se eu tô sentindo medo ou se eu tô sentindo ansiedade? Então, medo é normal, né? E ansiedade também é normal. Desde que no nível, né? Que a gente consiga conviver. Por exemplo, se eu vou no avião e tenho medinho, mas eu consigo enfrentar ele, é uma coisa. Então, não é patológico, digamos assim. Mas, se eu nem chego aí, se eu cancelo todas as minhas viagens, nem me dou oportunidade daí, opa, daí já é patológico, como a gente chama, né? Pode estar gerando um transtorno maior. Agora, tem pessoas que convivem com isso tentando, né? Tentando algumas alternativas. Como, por exemplo, ah, eu vou tomar um calmante. Exatamente. E vou tomar, e tudo sozinho, né? Tudo por conta própria. É interessante fazer isso? É bem perigoso. Primeiro, assim, né? Se a gente tá à frente a alguma coisa diferente, a gente não tem que mudar a nossa rotina, enfim, né? A gente não tem que comer o que a gente não costuma comer. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Cafeína mesmo, né? Nem pensar. Então, tirar os estimulantes todos. Então, cuidar um pouquinho nesse sentido. Água, muita água, ingerir. Então, nesse sentido, é bem importante cuidar realmente, especificamente. Eu falei, inclusive, sobre fobia, né? Mas fobia é diferente de medo, né, Cíntia? Porque a fobia, no caso, quem tem fobia de avião não vai nem chegar perto. É porque tem uma ansiedade muito forte, né? A gente tá falando daqui de ansiedade mesmo, que daí se torna um patológico, né? Ah, dos diferentes níveis, no caso. Exatamente. E a gente tem, olha só, um vídeo de um acidente, vou te convidar pra assistir junto com a gente, com um monomotor. O piloto percebeu que a aeronave tava com problema, precisou fazer um pouso de emergência. A aeronave fez o quê? Teve um pilone, ou dizer, que é o termo técnico que eu também não conhecia, que quando o avião cai e vira de cabeça pra baixo. O acidente foi em 2010, no aeroporto de Joaçaba, aqui em Santa Catarina. Olha só como é que foi. Dá uma olhada. Meu Deus, gente. Nossa. Isso é assustador mesmo, né? E olha, apesar da aeronave ter ficado completamente destruída, como você viu, o piloto teve apenas escoriações leves e o passageiro não teve nenhum arranhão. A gente vai acompanhar agora o depoimento desse passageiro. Ele mandou um recado pra gente pra dizer o que é que mudou pra ele depois dessa situação aí. Olha só. É até engraçado falar sobre isso, porque foram 25 minutos entre a hora que a gente teve problema na aeronave, até a hora do pouso, quando aconteceu o acidente. E eu só fui perceber realmente a gravidade de tudo isso quando eu vi as imagens. Um outro piloto tava no aeroporto, ouviu pelo rádio que a gente chamava, pedia socorro e resolveu filmar a tentativa de pouso. Mas não é nada que me abale. Eu costumo viajar de avião normalmente, não tenho qualquer preocupação, não tenho qualquer medo. Vida que segue. Vida que segue. Como que a pessoa passa por isso e vida que segue? Viu só, ele já tava acostumado a isso, né? Então ele relatou ali que ele já fazia isso. Então já se tornou normal. É que nem um acidente de carro, né? Então se a gente tem um pequeno acidentinho ali, a gente consegue voltar a dirigir. Como é que tá a vida dele, né? Ele tá, como a gente falou ali, tá com várias ansiedadezinhas ou não? Ele tá com um todo muito bom. Ele tá vivendo tranquilamente. Ele tá muito bem, ele tem um relacionamento legal, enfim. Ele tá num todo muito legal. Então isso não vai interferir. Eu tô forte, tô fortalecida. É, se eu já tenho algumas vulnerabilidades emocionais, então eu tô mais suscetível a isso. Olha só que loucura, gente. Agora, diferente do que a gente viu ali no caso do passageiro, né? Que não teve trauma nenhum, tá ok. Tem muitas pessoas que passam por situações e tem traumas ou que tem esse medo que nós falamos. E aí a gente falou, inclusive, aqui que não é legal tomar medicamento por conta própria. O que fazer? Qual que é a alternativa? Então, né? Bom, tem várias dicas aqui, né? Primeiro, como a gente falou lá no início, entender o que é isso aí, né? Se é trauma, a gente vai trabalhar, por exemplo, em terapia com algumas técnicas. Por exemplo, eu trabalho o Bray Sporing. Que depois, enfim, posso falar um pouquinho com relação à ansiedade em si. Pra baixar esse nívelzinho de ansiedade. A gente pode trabalhar com a hipnoterapia, que eu trabalho muito também. Então, tem várias dicas aí. O que eu vou, acho que é legal passar pro pessoal, algo que eles possam fazer em casa, né? E essas duas coisas, eu consigo ir viajar de avião ou eu não, ou eu me travo totalmente. Então, são duas coisas aí bem diferentes. Se eu consigo ir, eu posso fazer técnicas lá dentro, entende? Dentro do avião, já. Exatamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de pensar aí, né? Antes, se eu me travo e não vou, ou se eu vou, né? Mesmo assim, a primeira coisa é a respiração diafragmática. Então, é aquela respiração que eu faço mais longa, desde baixo até em cima. Ao invés de encher os pulmões, você enche o abdômen. Enche o abdômen. Então, imagina uma bola lá, a gente vai encher na inspiração, esvaziar na expiração. Prestando atenção, né? Prestando totalmente atenção. Por quê? Porque isso oxigena no cérebro, né? A gente não está acostumado a isso. E outra, desvia o foco. Ou seja, eu me concentro ali. Então, isso já faz uma harmonia no corpo, entende? Então, a princípio, isso aí já é... A respiração faz muita diferença, né? Faz. É incrível. Tem gente que pode até achar, não, mas não deve fazer, mas faz mesmo. É porque a gente não faz, né? Porque é tão simples e a gente acaba não fazendo, a gente prefere o medicamento, né? Porque não se dá um trabalhinho, né? E assim, não precisa fazer meia hora. Cinco minutinhos, se tu fizer, tu já sente uma harmonia no corpo. Por isso é legal pra quem tem, de repente, esses níveis de ansiedade, além de uma terapia, fazer, de repente, uma yoga, uma prática dessas que também trabalha o todo, né? Com certeza. Olha, que legal, muito interessante. E aí também a terapia é super bem-vinda, né? Sim, pra todos. Pra todo mundo, né? Agora, especialmente pra quem trabalha aí com ansiedade um pouco mais alta, porque a gente acaba sempre canalizando pra alguma coisa que não vai ser legal e atrapalha a vida da gente de verdade. Quando vê, a gente já tá lá, né? Bagunçado, né? E aí tem que organizar, colocar a casa em dia. E mais uma tecnicazinha que eu acho bem legal, né? Pra fazer antes, ligada um pouquinho à hipnose e à neurociência, né? A questão da PNL. É tu fazer a respiraçãozinha pra se harmonizar, fecha o olhinho pra focar um pouquinho mais em ti. E lembra de um momento onde tu não teve medo. Por exemplo, dirigir carro. Eu não tenho medo. Então, eu vou lá me imaginar, né? Dirigindo carro com o maior rico de detalhes possíveis. E vou fechar a mão aqui, porque a gente usa, né? O cognitivo e o comportamento em si. Então, a gente fecha a mão aqui e a gente... Eu digo que a gente ancora aqui toda essa sensação de não ter medo. E ficou aqui. E aí, depois, em seguidinha, eu me vejo lá no avião. E me vejo lá, sentadinho, né? Como se fosse construindo, né? Mentalmente ali. É um trabalho mental. Exatamente. E aí, vai vir ansiedade, né? Vai vir sudorese, boca seca, ataque cardíaco. Vai vir tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, ele vai fazer isso aqui, ó. Porque vai migrar pra cá... Deixa tudo aqui. Toda aquela sensação de que eu não tenho outros medos. Então, quanto mais eu reforço aqui, mais eu consigo isso. Isso é só na prática que a gente vai ver. Dá muito certo. Todos os meus pacientes, às vezes, duas, três sessões, eu já livro de crise, de pânico só, né? Com isso. Olha, que interessante. É bem interessante. Magnífico. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de conversar. Porque isso aí vai ajudar muita gente. Com certeza, Cíntia. Obrigada pela nossa conversa, pelos esclarecimentos. Acho que essas dicas aí são preciosas, né? Pra quem sofre esse tipo de situação, passa por ansiedade, enfim, um monte de coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? Ninguém tá livre. Obrigada mais uma vez. E fico à disposição, né? Se quiserem alguma questão, posso estar respondendo também. Com certeza, com certeza. Obrigada, Cíntia. Até a próxima. Obrigada, Cíntia.